Pessoal, vou ensinar vocês como faz uma regulagem da porta, tá vendo? Porta alinhada, os quatro cantos, tá? Porque muita gente tem dúvida como que faz. Primeira dica aí, ó, a porta pra porta ficar alinhada aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o carrinho. Esse é o carrinho de baixo, tá? Esse carrinho de baixo aqui, ó. Aqui, ó, focou. Se você quer que a porta desce, se você quiser que a porta desça, estiver muito alta, você vai soltar esses três parafusos aqui e a porta vai descer automaticamente, tá? A porta vai descer automaticamente aqui. Se você quer que a porta vai pra dentro ou pra fora, aqui embaixo, se você fecha a porta, você vê que tá um vão muito grande aqui na parte de baixo, a porta meio ressaltada pra fora, você vem nesses dois parafusos daqui, tá? Você solta eles, que eles têm uma regulagem aqui também. Tanto pra dentro quanto pra fora, tá? Aí você fala, ah, mas minha porta tá desregulada em cima. Beleza, em cima é a mesma coisa. Tá, ó, tá aqui o carrinho. Tem esse parafuso, ele tá aqui, ó, pra você regular. Você frouxa ele um pouco, você põe ele pra dentro, tá? Põe ele pra dentro ou pra fora. Ele tem um vão aqui embaixo dessa peça pra poder regular a porta, tá? Então aqui também é mais uma regulagem. Se você quer que a porta fique mais pra cima ou mais pra baixo, também você consegue fazer você virando o carrinho pra lá ou virando pra cá. Ele também, ele dá essa regulagem também. Não pode esquecer também desse pino abençoado aqui, ó. Tá? E esse aqui, ó. Porque às vezes você regula a porta todinha e ela não fecha direito por causa disso daqui, ó. Desse pino que tá desregulado. Então tem que soltar ele, ele também vai pra cima, vai pra baixo, vai pra um lado e pro outro. Aqui, esse aqui é o carrinho central, tá? Então o que acontece? Muitas vezes você fecha a porta do carro, você fecha a porta do carro e ela fica pegando lá em cima, tá vendo? Fica pegando lá em cima. Aqui você pode ver que tá alinhado os frisos, tá? Então às vezes parece que a porta tá torta aqui, mas não tá. Então você olha pelos frisos, você vai alinhar pelos frisos do seu carro. Os frisos tem que bater, ó. Tá vendo? Então o que você vai fazer? Você vai soltar aqui, ó. Se ela estiver pegando lá em cima. Vai soltar esses parafusos. Você pode ver que ele tem um grau aqui pra você poder regular ele, tá vendo? Aí você vem aqui, eu geralmente uso um macaco. Coloco o macaco do carro aqui embaixo na porta. Forço ela aqui até da altura daqui que já tá. E solto esses dois parafusos. Se eu quiser levantar ela mais, eu venho no macaco e vou levantando ele aos poucos aqui e aperto. Vou lá e fecho até da altura que eu quero. Beleza? E além de tudo isso aqui, se você levantou a porta do carro, seu carro tá com a porta caída. Aí você vai fechar o carro depois. Se você levantou a porta, não esquece de regular isso aqui também. Tá? Solta esses dois parafusos aqui. Tanto para cima quanto para o braço ele vai. Vem para frente e vai para lá. Para trás. Se você quer a porta mais justa, você coloca mais para dentro. Se você quer que ela feche, você quer a porta fecha mais macia, ou a porta, você quer a porta que fecha, como posso dizer, vai muito a regulagem que você procura buscar no seu carro, tá? A minha eu procurei ela bem para dentro, tá? E regulei com a fechadura. Aí o que é que você faz? Você vem, não fecha a porta, chega até um certo próximo de encostar no pino lá e olha ali dentro, ali ó. Ali dentro. Aí você vai ver se o pino tá centralizado ou não, que ele tem que entrar livre na fechadura da porta aqui, ó. Seria essa. Ele tem que entrar aqui livre. Tá bom? E sempre tá passando um WD aí, ó. Um lubrificante nos três carrinhos, tá? Que é o central, passa no trilho. É o daqui de baixo também. E o de lá de cima, sempre tá passando. Espero ter ajudado vocês aí. Tá bom? E aí tá o carro aí, ó. A porta fecha direitinho. E alinhada a porta, tá vendo? Você olha a porta aqui, ó. Tá alinhada também. Você olha a porta aqui. Tá alinhada também. E os frisos. Que é o desenho da lata do carro. Ó, os frisos todos batendo também. Beleza? Espero ter ajudado vocês.